ZU e o Abominável Homem das Neves O que foi, Pock? Olha, vovô, parou de nevar. Agora eu posso ir lá fora brincar? É claro, ZU. Mas primeiro você vai ter que se agasalhar bem. É! É tão lindo! Que engraçado. Parece que a nossa casa é feita de glacê. Tem razão. Está tão bonito que dá até vontade de comer. Olha, vovô, as suas pegadas parecem bem maiores se comparadas com as minhas. É verdade, ZU. É impossível confundir. E aquelas? De quem você acha que são? Oh, eu não sei. São muito pequenas. Vamos segui-las? É uma boa ideia. As pegadas terminam bem aqui. Pock, as pegadas eram suas. Parece que o Pock gosta tanto da neve quanto você. Podemos procurar mais pegadas para seguir? Tudo bem. Mas rastreadores têm equipamentos especiais. Vamos pegar o necessário. E agora? Onde é que vou guardar minha fita métrica? Eu tenho certeza de que guardei por aqui. Muito bem, Pock. Achou a fita métrica. Eu acho que já temos tudo. Fita métrica, binóculos, caderno de anotações, lápis. Para que serve esse livro? Isso é uma enciclopédia animal. Vai ajudar a reconhecer as pegadas dos animais. É uma ótima ideia, vovô. Uau! Esse é um animal de três patas. Hum, essa é uma descoberta estranha. Vamos começar medindo as pegadas. Elas são do mesmo tamanho que as minhas. Exceto por ter uma pegada a mais. Bem observado, Zu. Eu vou dar uma olhada na enciclopédia animal. Hum, a terceira pegada é muito, muito pequena. Hum, não consigo achar nenhum animal de três patas. Olá, vocês dois estão se divertindo na neve? Estamos, Bisa. É claro. Deveríamos ter percebido. Não era uma terceira perna. Era a bengala da Bisa. Essa pegada não existe na enciclopédia. Parece que o Poki encontrou alguma coisa. São do mesmo tamanho que as minhas pegadas. Mas nós não viemos pra cá? Vamos ver aonde vão. Vamos, vovô. Hum, de quem poderiam ser essas pegadas? Eu já sei. São da Elze. Ela é a única pessoa que passa por aqui. Você deve estar certo. Eu vou checar. Então vai, Zu. Oi, Elze. Oi, Zu. Eu estava te procurando por toda parte. Olha o meu boneco de neve. Uau, ele está ótimo. Puxa, mas que boneco de neve lindo. Foi você mesma quem fez, é? A minha mãe me ajudou um pouquinho. O que vocês estão fazendo? O vovô e eu estamos sendo rastreadores. O que é um rastreador? Seguimos pegadas deixadas na neve pra descobrir a quem elas pertencem. Assim achamos você. Parece divertido. Posso rastrear também? Claro que pode. Mas não temos nenhuma pegada pra seguir. Por que não vamos até a rua? Deve haver muitas pegadas por lá. Olhem essas. Tem um formato engraçado. Que animal poderia ter uma pata grande assim? Bom, eu não faço a mínima ideia. Não é bom você medir? Uau! O que é isso? Elas são duas vezes maiores que a do vovô. Devem ser de um gigante. Até pegadas de ursos não são grandes como essas. Então vamos seguir esse rastro pra descobrir de quem são as pegadas. Foi por ali. Talvez a senhora Zoli tenha visto. Olá, senhora Zoli. Olá, crianças. Estamos rastreando essas pegadas. Você viu de quem são? Ah, bom, vi sim, poucos minutos atrás. É mesmo? Com o que se parecia? Acontece que eu não pude vê-lo muito bem com a neblina. Ele era grande? Era. Os pés muito largos. E ele andava de uma maneira engraçada. A senhora lembra mais alguma coisa? Ele parecia forte. E estava coberto de pelos brancos e compridos. Prontinho, terminei. Eu sei o que é isso. Eu vi ele na TV. É o abominável Homem das Neves. O abominável Homem das Neves? Precisamos encontrá-lo. Vamos voltar ao trabalho antes que o rastro desapareça. Obrigado, senhora Zoli. Até mais. Tchau. Tchau. Perdemos o rastro. O vento está soprando a neve em cima das pegadas. Essa não. Como vamos encontrar o abominável Homem das Neves agora? Vamos continuar por aquele lado. Com pouco de sorte, reencontraremos o rastro. Olha, Elsie. Encontramos o rastro de novo. O abominável Homem das Neves passou por aqui. Pelo visto, ele entrou na loja. Olá. Olá. O que estão fazendo nesse frio? Procurando o abominável Homem das Neves. Você ouviu? Abominável Homem das Neves? Se parece com isso. Eu me lembraria se tivesse visto uma criatura dessas. Mas tínhamos certeza que ele tinha entrado na loja. É. As pegadas dele estão do lado de fora. Talvez ele tenha passado na frente da loja, mas não tenha entrado. Vamos voltar lá fora. Talvez ele ainda esteja por aí. Vocês ouviram isso? Será que é o abominável Homem das Neves? Posso pegar o binóculo, por favor? Por ali, ele, ele, ele está ali. Rápido, nós temos que ir atrás dele. Dessa vez, eu tenho certeza que ele esteve aqui. E várias vezes também. Essa não. O abominável Homem das Neves arruinou a loja do Sr. Zoe. Sr. Zoe. Me desculpem. Eu acabei de cair. De novo. Olá, Sr. Zoe. Olá. Andar com sapatos de neve é mais difícil do que parece. Uau, se parecem com as pegadas que estamos rastreando. E eu ainda nem tive tempo de arrumar a minha loja. Passei a manhã inteira fazendo entregas a pé. É mesmo? O senhor faz entregas agora? Faço. Com toda essa neve, as pessoas acham difícil ir até as lojas. A propósito, a Bisa recebeu o leite dela? Recebeu sim, obrigado. Então você era o abominável Homem das Neves. Ah, vocês me pegaram. E sabe o que come um abominável Homem das Neves? Ah, não. Frozen yogurt e sorvete de morango. Delícia! Hum, eu estou com uma fome de abominável Homem das Neves. Zul e a Caixa do Mistério Isso! Eu sou o campeão mundial. Sou o corredor mais rápido. Eu sou o corredor campeão. Espera, eu sou o campeão da Corrida do Universo. Oi, Zul. Oi, Isaac. Oi, Elzi. Olhem só o que eu tenho. Ah, é um presente? Não, é uma Caixa do Mistério. Uau, uma Caixa do Mistério. O que é uma Caixa do Mistério? É uma surpresa. Mas, o que tem dentro? Oh, conta pra gente, Elzi, por favor. Não, é uma surpresa. Ótimo, eu adoro surpresas. Então, surpreenda a gente. Diga o que é. Vocês têm que adivinhar. Mesmo? Isso. Vocês têm dez tentativas. E eu não vou abri-la até que gastem todas. Tudo bem? Tá bom. Tudo bem. Vamos ver. Hum... É um brinquedo? Não, não é um brinquedo. Já sei. É o monstro de lodo do Planeta Garg. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Cuidado. Vocês estão assustando o Pock. Ops, desculpa, Pock. Então, será que... Ahm... Elzi, hora de ir. Já vou, mãe. Eu tenho que ir. Tá pronto pra mais uma corrida? Tudo bem. E dessa vez eu vou ganhar de você. O que foi, Pock? Espera. A Elzi esqueceu a caixa do mistério dela. Melhor ficarmos de olho nela. Hum... Acho que poderíamos escutar. É. Eu ouvi alguma coisa. Você tem certeza? Tenho. O que está vendo? Tô vendo... Hum... Nada. Os buracos são muito pequenos. Deixa eu dar uma olhada. Não. A Elzi disse que não era pra abrir até terminarem as dez tentativas. Olha o que a gente fez. A gente rasgou. Desculpe. Temos que consertar antes que ela volte. Talvez a gente possa colar ela de volta. Assim a Elzi não vai perceber que ela rasgou. Não tenho certeza. Ela pode ver o remendo. O vovô. Ele vai saber o que fazer. Isso! Vovô! Vovô! Alá, meninos. Puxa vida, mas que caixa bonita. É sua, Zeque? Não, é da Elzi. A gente estava cuidando da caixa pra Elzi e ela meio que ficou um pouco rasgada. A gente não abriu. Era pra gente adivinhar o que tinha dentro. Pode consertar antes que a Elzi volte? Hum... Por favor, vovô. Por favor. Vamos dar uma olhada. Hum... É, está rasgada. Mas não é nada grave. Ainda assim, acho que é melhor vocês contarem pra Elzi. Se contarem a verdade, eu tenho certeza de que ela vai perdoar. Enquanto isso, acho que eu devo ter uma coisinha especial pra consertar isto. Fita invisível. Fita invisível? Fita invisível. Fita invisível. Fita invisível. É agora. Vamos ver onde eu coloquei. Não consigo achar nada. Nem eu. Vovô, se ela é invisível, como que a gente vai achar? Deve estar por aqui. Tcharam! Tcharam! Isso vai nos ajudar. Uau! Uau! Uma varinha mágica. Eu vou precisar de dois assistentes. Eu sou um assistente brilhante. Eu também. Maravilha! Encontre agora aquela fita invisível. Senhoras e senhores, preparem-se para a surpresa do século. vovô, vovô, o mágico e seus dois assistentes trazem para vocês o incrível truque da fita invisível. Zeque, poderia segurar a caixa do mistério, por favor? E agora, Zu, poderia, por gentileza, sacudir esta varinha mágica? Abra cadabra! Muito bem, Zu. E aqui está... Tadam! A fita! Uau! Obrigado, obrigado, obrigado a vocês. Então agora, vamos continuar o concerto. A caixa da Elza está novinha em folha. Ah, obrigado, vovô. Isso é que eu chamo de mágica. Não é bem mágica. É só um pouco de fita invisível. Ela fez aquele rasgo desaparecer. Zu! Aí está você. Eu te procurei por toda parte. A vovó sou biscoitos. Querem um pouco? Sim, por favor. É melhor me apressar antes que os biscoitos desapareçam. Obrigado. Eu atendo. Oi, Elzy. Quer um biscoito? Oh, sim, por favor. Zu, eu deixei a minha caixa do mistério no seu jardim? Sim. Aqui está. Elzy, eu tenho uma coisa para te contar. Você não abriu? Não. Sabíamos que ainda faltavam oito tentativas. Mas eu ouvi uma coisa dentro da caixa. E... Tentamos ver o que tinha dentro. Mas a gente não viu nada, eu juro. Mas o que aconteceu é que rasgou um pouquinho. Mas a gente consertou. O vô do Zu ajudou a gente. Não tem problema. Contanto que não tenho aberto, ainda será uma surpresa. Então, podemos continuar tentando? Não. Eu quero mostrar logo. Vamos. Olhem. Uau. Que lindo. Tá, tá brilhando como as estrelas. Isso é tão mágico. São vagalumes. Eu não queria mostrar para vocês antes, porque eles só brilham quando cai a noite. Uau. Nossa. Adorável. Você disse que seria uma surpresa. E foi mesmo a melhor surpresa de todas. Tchau, tio Xavier. Tchau. Vejo vocês em breve. O quê? Ah, por favor. Ih, eu acho que quebrou. É, eu não acredito. Está novinho em folha. Provavelmente não seja nada grave. Abre o capô que eu vou dar uma olhadinha. Eu não tenho tempo para brincar de mecânico. Eu preciso chegar em uma reunião muito importante. Bom, você pode pegar o nosso carro e você olha o carro dele enquanto ele estiver fora. Tudo bem. Vocês têm certeza? Ah, temos. É claro. Aqui está a chave. Aham, eu acho que esse deve ser o problema. Já consertou, pai? Ai. Ainda não. Legal, você conseguiu. Ah, não. Ainda não, Ju. Eu acho que nós vamos ter que ir no mecânico mesmo. A sua mãe acha que eu sou melhor do que realmente eu sou em consertar carros. Eu acho que o tio Xavier vai ficar desapontado. Não, não vai, não. Você só precisa de uma mãozinha. É mesmo? É, sim. Vamos dar uma olhada. Agora tente dar a partida de novo. Ah, aqui está o problema. O senhor consegue resolver? Eu acho que sim, mas vou precisar de ajuda. Ah, acho que isto aqui se soltou. Você segura firme enquanto eu aperto. Ah, certo. Tente mais uma vez. Isso! Ele pegou! É, mas eu não teria conseguido sem sua ajuda. Uau! Você é um mecânico brilhante. Não foi tão complicado, Zu. É só entender como as coisas funcionam. Eu acho que eu gostaria de ser um mecânico. Pode me ensinar? É claro, Zu. Mas eu acho que temos que começar com algo um pouco menos complicado do que um carro. Vá pegar as suas ferramentas e vamos começar. Ótimo. Você vem, Pock. Vovó! Tem alguma coisa que precise de conserto? Hum. Já que você perguntou... Ah, o cabo dessa panela está um pouco solto. Talvez você possa cuidar disso. Isso vai ser muito fácil para um mecânico como eu. Obrigada, senhor mecânico. Vovô! A panela da vovó precisa de conserto. Hum. Acho que já sei. Está faltando um parafuso aqui. Ah, então... O que a gente faz? Eu acho que temos tudo o que precisamos. Ah... Ah, achei! Isso deve funcionar. Ah, agora vou precisar de uma ajudinha aqui. Tô pronto, vovô. Segure bem firme. Tudo bem. Deixa comigo. Prontinho. Ótimo. A vovó vai ficar muito feliz. Ótimo. Então vamos devolver a ela. Aqui está, vovó. A sua panela está novinha em folha. Oh, obrigada, Azul. Eu já nem me lembro quantas vezes eu pedi para o seu avô consertar a panela. Eu ouvi isso. Que bom. Vai ser bom ter alguém em casa para fazer os consertos necessários quando são solicitados. O nosso próprio mecânico. Sou eu. Pode contar comigo, vovó. Eu vou consertar tudo. Bom, então vai precisar de uma oficina para fazer os consertos. Vamos escolher uma para você. Que incrível, vovô. Ouviu isso, Pock? A minha própria oficina. Oi, Zu. Olá, Elze. O que está fazendo com tanta ferramenta? Eu sou um mecânico. Eu vou usar as ferramentas para consertar qualquer coisa quebrada. Tem alguma coisa que precise de conserto? Hum, tenho sim. Espera aqui, Zu. Eu volto logo. Oh, sua primeira cliente já apareceu. Ah, achei você, Zu. Aqui é a oficina do mecânico. Isso mesmo, Biza. Tem alguma coisa que precise de conserto? Oh, tenho. É este pegador no topo da minha bengala. Ele é chamado de alça. E ele está um pouco solto. É bem irritante. Hum, sem problema. Eu posso cuidar disso para você, madame. Oh, obrigada, Zu. Hum, mua. Aham. Oh, quero dizer, senhor mecânico. Aqui está, Zu. Minha boneca preferida. Uma das pernas caiu. Pode consertar para mim? Sem problema. Não deve demorar. Ótimo. Obrigada, Zu. A Elze me disse que você arruma tudo. Pode dar uma olhada no meu cavalete? Parece que ele está com uma perna bamba. Posso? Isso não deve ser tão difícil. Obrigada, Zu. Te vejo mais tarde. Ora, ora, ora. Parece que você é bem popular, Zu. Tem bastante cliente. É. E também estou bastante ocupado no momento. Isso, isso mesmo. Mais uma volta deve resolver. Isso. Uma boneca toda... Hum, bonecada de novo. Muito bem, Zu. Agora, a bengala da Bisa. Vai precisar da chave de fenda para isso. Se você apertar aquele parafuso ali, eu acho que a alça pode parar de balançar. Era bem o que eu ia dizer. E terminei. Muito bem, Zu. Está novinha em folha. Bom, é isso que nós mecânicos fazemos. Tem razão. E parece que você está indo muito bem mesmo. Eu estou achando que agora eu já posso consertar tudo sozinho. Muito bem. Mas acho que eu vou ficar por perto para o caso de precisar de uma ajuda. Não vou. Um mecânico de verdade não precisa de ajuda. Isso vai ser fácil. Olha, Pock. Essa perna só está com o parafuso faltando. Prontinho. Consertado. Uma perna está maior do que a outra. Pronto. Tudo certo. Ah, não. Agora está pequena demais. Será que não precisa de ajuda? Não. Obrigado, vovô. Eu consigo fazer sozinho. Ah, é claro. Se eu deixar as outras duas pernas menores, então todas vão ficar da mesma altura. Eu sou o melhor mecânico do mundo. Ah, não. Agora está muito baixo. O que eu vou fazer, Pock? Zu, eu sei que você é um ótimo mecânico, mas até mesmo o melhor mecânico precisa de uma ajudinha. Eu acho que sim. Quer dizer, o papai é muito bom, mas até ele precisou da ajuda do vovô para consertar o carro do tio Xavier. Não foi, Pock. E eu não acho que o vovô teria conseguido também. Não sem a ajuda do papai. Ah, vovô. Poderia me ajudar? É claro. E eu tenho justamente o que precisamos. Isso se chama nível de bolha. Ela te mostra quando se alinha bem alguma coisa. Vê essa pequena bolha. Quando ela está entre essas duas linhas, quer dizer que a superfície está reta e alinhada. Então, com um pouco da minha ajuda... Sim, por favor, vovô. Você fica de olho na pequena bolha enquanto eu ajusto as pernas do cavalete. Ah, só um pouquinho mais alto. Assim? Um pouquinho mais baixo. Que tal agora? Isso, isso mesmo. A bolha está bem no meio. Consertado. Brilhante. Muito bem, Zu. Você é um excelente mecânico. Mas mesmo um excelente mecânico tem que aprender a pedir ajuda. Aqui está, Elsie. Obrigada por consertar minha boneca, Zu. E aqui a sua bengala, Bisa. Com uma alça... Ah, fixa. Oh, mas que ótimo. Está como nova. Obrigada, Zu. Oh, meu cavalete. Agora ele fica em pé de novo. Muito bem, Zu. Você fez mesmo um ótimo trabalho. Obrigado. Mas até os melhores mecânicos precisam de uma ajudinha. Muito obrigado, vovô. Zu, o músico. Oh, muito bem. Está lindo, Zu. E agora a escala em C. Uhum. Não se preocupe. Todos nós cometemos alguns erros quando estamos aprendendo. Tente outra vez. Uhum. Essa foi muito boa, Zu. Agora vamos dar uma olhada numa nova parte da música. Uhum. 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 Bravo, Bisa. Foi lindo. Oh, obrigada, Zu. Pode tentar agora. Nunca vou tocar tão bem assim. E claro que vai. Que notas são estas? A, E, D, B. Muito bem. Agora você só precisa tocá-las. Pode ir. Lindo. Agora, acho que já foi o suficiente para um dia. Mas já? Vamos fazer mais uma lição amanhã. Eu quero muito fazer isso. Eu adoro tocar piano. É o meu instrumento favorito. Oh, fico feliz em ouvir isso, querido. Sempre foi o meu instrumento favorito também. Até mais tarde, Bisa. Tchau. Oh, incrível. Realmente incrível. O que é isso? Oh, Zu, bem na hora. Venha dar uma olhada nisto. Uhum. Vovô, esse é você? Sou eu. Quando tinha sua idade. Parece comigo. Sim, somos parecidos. E esta foi tirada em um dos nossos shows. Você tocava em uma banda? Oh, sim. E o seu abô era um excelente trompetista. A gente se divertia. Você ainda tem seu trompete? Eu acho que sim. Deve estar em algum lugar na garagem. Vovô, podemos procurar por ele? Estava aqui em algum lugar. Para onde ele pode ter ido? Onde eu coloquei aquele trompete? Aqui ele não está. A minha bola de basquete está... Você é bem melhor em encontrar as coisas do que eu. Ela é pesada. Ah! O meu trompete. Uau! Pode tocar uma melodia para mim, vovô? Bom, espero poder me lembrar como. É claro que consegue. Por que está fazendo essa cara engraçada? Estou enchendo minhas bochechas de ar. Tocar trompete exige um pouco de sopro. Ei, isso aí é brilhante, vovô. Posso tentar? É claro. Mas não é assim tão fácil de se começar. Não se preocupe. Vi como você fez. Ah, mas eu fiz exatamente como você fez. É, fez. Mas para tocar trompete é preciso aprender como assoprar direito. Eu achei que tinha assoprado. Quase, mas ainda não. Venha comigo. É a sua vez. Por que? Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Essa foi fácil demais Acho que precisamos de uma bola mais pesada Que tal a minha bola de basquete, vovô? Boa ideia Trompete, aqui vou eu Isso aí, agora tente assoprar um pouco mais forte Isso! Muito bem, Zu Então agora vamos tentar com o trompete Abaixa os ombros E é só relaxar e assoprar bem forte para dentro dele É, eu consegui Muito bem, Zu Eu acho que você pegou o jeito Eu adoro o trompete, é o meu instrumento favorito Fico muito feliz em ouvir isso E agora eu vou te ensinar uma melodia Escute com atenção Posso me juntar a vocês? Eu não sabia que tinha um violão, pai É que eu não tenho tocado muito ultimamente Posso tentar uma vez? É claro É melhor eu avisar todo mundo Temos um roqueiro na família Deixa eu te mostrar como é Segura as cordas assim E depois toca Eu consegui Muito bem Você é um músico excelente Eu adoro o violão É meu instrumento favorito Meu pequeno músico precisa de um acompanhamento? Ei, o que é isso, mãe? Isso aqui é um pandeiro, Zu Isso faz um som brilhante Eu adoro o pandeiro É meu instrumento favorito Ah, é mesmo Sabe que eu pensei que fosse o violão? E eu achei que fosse o piano E eu achei que fosse o trompete É, mas... Eu não sei de qual eu gosto mais agora Eu gosto muito do trompete, vovô E do violão Eu adoro o pandeiro também E eu adoro tocar piano Na verdade, eu acho que eu gosto de todos eles Já sei Eu vou tocar todos de uma vez Assim, eu não preciso escolher Eu tenho a minha própria banda A banda de um homem só do Zu Eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia Desculpa, mãe Eu não consigo te ouvir A banda de um homem só do Zu Está ensaiando Não vamos lembrar o Zu da bateria dele Ela pode acabar sendo o instrumento favorito dele O que você disse? Nada, querido Eu não disse nada Muito bem, mãe Rap, da, brul, rap, da Zu e a bola de futebol Olá, senhora Zoli Olá, Zu Você está indo jogar futebol? Estou Precisamos de mais um jogador, senhora Zoli Gostaria de jogar? Ah, não Eu não estou com as minhas chuteiras aqui Tudo bem, Pock Você também pode jogar Mas ainda precisamos de mais um jogador Vamos Claro que eu quero Eu adoro futebol Cuidado, Zec Desculpe Guarda essa energia toda para o campo de futebol Vamos lá Tchau, senhor Zoi Bom futebol para vocês Deixa comigo Ops Mas que belo chute você deu, Zec Pra onde foi a bola? Eu não estou vendo a bola aqui Eu não perdi a bola, perdi Mais ou menos Eu já achei de novo Cadê? Aqui Isso não é uma bola de futebol Agora é Ops Bem lembrado, Pock O cesto é o melhor lugar para isso E então O que você acha disso, Zinnia? Não é simplesmente lindo E o que é isso? É um globo de neve Olha É adorável Eu posso brincar com ele, por favor? Não há tempo para isso, princesa Eu estou prestes a entregá-lo Mas você pode vir comigo Se quiser Ah, eu quero, papai Pra mim Eu, eu Pra você, Zec É sua, Zul Mão na bola Pênalti Minha nossa E foi mesmo É você quem vai bater o pênalti, Zec Vai lá, Zec A gente pode ter dois goleiros? Só dessa vez Ah, eu errei E é gol Muito bem, Zec Mas não vai marcar mais um tão cedo Por que não? Você chutou a bola muito longe Então é melhor a gente procurar por ela Eu sou uma ótima garota de entrega, não sou? Você é mesmo, minha querida É muito boa Por favor, papai A gente pode entrar pra brincar no parque? Ah, mas temos uma entrega pra fazer Ah, por favor, papai Diz que sim Ah, então tudo bem Isso Vem cá, papai Eu quero ir muito, muito alto Não, nada aqui Você encontrou, Pock? Ah, é só uma minhoca Ah, Pock Estamos procurando uma bola de futebol Não uma minhoca Uau, olha só isso Duas vezes no mesmo dia Mais alto Eu acho que... Já foi o suficiente, Zínia Oh, não, papai Não para, por favor Ah, tá bom, meu docinho Eu achei Eu achei Eu achei Muito bem, Zéque Vamos lá, Zínia É hora de fazer aquela entrega Ah, tá bom, papai Ah, sumiu Sumiu o quê? O globo de neve Oh, não Aqui está Agora podemos voltar a jogar Isso não é uma bola É um... É um... Bom, definitivamente não é uma bola Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a Tia Zelda e o Tio Xavier Eles não jogam futebol, jogam? Zéque, não é uma bola de futebol Oh, essa não A sacola pertence à loja deles Então é melhor devolvermos para eles Mas e a bola de futebol? Podemos procurar mais tarde Isso mesmo, é um globo de reposição Deveria ter tido mais cuidado Mas a Zínia queria brincar no parque Isso, o mais rápido que puderem, por favor Não queremos desapontar o nosso cliente, queremos Mas como você conseguiu perdê-lo? É uma distância tão pequena até... Oi, Zínia Oi, Zú Oi, Zéque Oi, Tia Zelda Você perdeu um globo de neve? Oh Espere na linha, por favor Vocês encontraram Oh, obrigado Olhe, Zínia Isso Encontramos enquanto procurávamos pela bola A gente estava jogando futebol Aí teve um pênalti e eu chutei Só que eu chutei a bola bem forte E depois... E depois... Nós a perdemos É... Ora, obrigada, muito obrigada Ah, eu preciso me agradecer Porque toda vez que a gente fizer É só você falar comigo, tudo bem Oh, não, está tudo bem Pode cancelar o pedido Garotos, parece que precisam de uma bola nova Isso Então, vamos pegar uma pra vocês A melhor que o dinheiro puder comprar Espera, só um minuto Quem vai entregar isto? Podemos brincar na gangorra no caminho? Obrigado, Xavier Essa é até melhor que minha bola antiga Não tem de que Você quer jogar? Oh... Bem, por que não? Você achou outra minhoca, Pock? Não era uma minhoca, Azul Era sua bola de futebol Ótimo, Pock Zack, você quer ficar com a minha bola antiga? Uau! Mas é claro Obrigado Então pega, Zack Pegue, é sua Bela cabeçada Desculpe E eu não sabia que você jogava futebol, Xavier Nem eu O Trenó do Zoo Pock Eu ainda estou dormindo Pock, para Então você quer brincar, não é? Uau! Está nevando Está nevando Está nevando Está nevando Bom, então é melhor você se vestir antes de brincar na neve Isso Está nevando E você não vai sair sem antes tomar o seu café da manhã Está nevando Está nevando Foi o que eu disse Eu adoro a neve Eu me lembro de quando tinha sua idade E costumava fazer zebras de neve com os meus amigos E nós desciamos a colina do parque de Trenó E depois, depois nós Eu queria que nós tivéssemos um Trenó, vovô Ora E por que é que nós não construímos um? Brilhante Vovô, esse é o melhor Trenó de todos Bom, por que não o levamos para o parque para vermos o que essa beleza realmente pode fazer? Vamos chamar a Elzy também E eu Só que eu não ando de Trenó faz um tempão Olha o meu Trenó, papai Ah, que belo trabalho Ah, que belo trabalho Pai Você está bem? Eu estou bem Eu só me empolguei um pouquinho Agora eu vou assentar um pouco com vovô E deixar o Trenó para os especialistas Sua vez, Elzy Obrigada, Zu Oi, Elzy Olhem só o meu Trenó novo Ele tem sinos e tudo mais Então, se não se importarem É claro que não A gente fica de olho na Zínia Muito obrigado É que eu tenho uma reunião importante para ir E a Zínia queria tanto testar o Trenó novo dela Tchau, Zínia Comporte-se É um ótimo Trenoso Ele vai muito, muito rápido Ele não vai mais rápido que o meu Vamos ver O último a chegar lá embaixo é um tomate esmagado Tá legal, senhor tomate esmagado Em suas marcas Preparar Valendo Vamos logo, Trenó estragado Vai lá, Zu Muito bem, Zínia Isso Eu não sou um tomate esmagado Não, é claro que você não é O meu Trenó não estava aquecido Vamos mais uma vez Melhor de três Agora é a vez da Elze Então vai ter que competir com ela Eu vou ganhar dessa vez Ai Eu teria ganhado Mas a neve estava fria demais E não estava deslizando Tanto quanto do seu lado Muito bem, Elze Tá preparada? Pronta pra minha vez? Eu tô sim Não Nós vamos apostar corrida É a melhor de três A Zínia com o Trenó dela contra o nosso Tá bom Preparar, apontar Vai! Uhul Eu não tô pronta! A Zínia com a Gele' Br proszę A melhor de cinco Em suas marcas, preparar... Valendo! Para! O meu sino! Zínia, o que foi? O meu sino! Ele... ele... ele sumiu! Ele era o meu sino favorito! Não se preocupe, Zínia. Vamos encontrá-lo. Com toda essa neve, ele pode estar em qualquer lugar. Hum... Precisamos encontrar o meu sino. O seu trenó pode ir um pouco mais rápido sem ele. Eu não quero ir no meu trenó sem o meu sino. Ele não é o mesmo sem o sino e, por causa disso, ele não toca corretamente. Não se preocupe, Zínia. Tenho certeza que vamos achá-lo. Pock! Eu tô tentando pensar. Quando ouviu pela última vez? Foi no meu trenó. Bom, eu sou muito bom em procurar as coisas. Nós vamos encontrá-lo. Vamos! Cadê o meu sino? Ai, cadê ele? Tem muita neve aqui. Olá, crianças. Vocês já cansaram do trenó por hoje? Não, vovô. Estamos procurando o sino da Zínia. Ela o perdeu do seu trenó. Era o meu melhor sino. O meu trenó não fica bom sem ele. Ah, não se preocupe, Zínia. A gente vai te ajudar a encontrá-lo. Eu sei que ele vai aparecer. Desculpa, é só uma rolha de garrafa velha. Oh! O que foi isso? Parece com o meu sino! O sino! Eu o achei! Eba! Quer dizer, o Pock achou. Oh, Pock! Passarinho esperto! Vem cá, eu vou te dar um beijinho. Aqui está, Zínia. Prontinho. Achamos o seu sino. Quer mais uma corrida? Não, até o meu trenó ser consertado. Oh, eu o conserto rapidinho. Enquanto isso, por que a gente não volta para casa para comer alguma coisa e ficar bem quentinho? Essa neve pode ser linda de ficar olhando, mas... Eu estou com frio. Não vai demorar para consertar, vai, vovô. Não se for o vovô consertando. Ele é o melhor consertador do mundo. E o Pock é o melhor achador. é o que? Legenda Adriana Zanotto